E as viagens precisam continuar, viaje para perto, viaje para longe, mas viaje, saia da sua zona cômoda. Viajar é um dos melhores investimentos, é como fazer uma pós-graduação na vida. Mas enquanto isso, viaje aqui comigo, viaje com a TV Cultura, canal 53, Nova York, Estados Unidos, cidade dos aranhas, céus mais conhecidos, por causa do cinema, é claro. Acompanhe nas fotos aí, o prédio Flatiron, de 1902, tem este nome por ter uma forma de um ferro de passar, arquitetura que chama muita atenção, prédio alto e fino, como se fosse um ferro de passar. O famoso Empire State Building, do filme King Kong e de muitos outros, construído em 1931 e levou somente um ano para ficar pronto. Foi construído durante a Grande Recessão Americana. A ONU, Organizações das Nações Unidas, fundada em 1945, logo após a Segunda Guerra, com 51 membros, Hoje são 193, quase a totalidade dos países do mundo participantes, criada para fomentar a cooperação internacional e a paz entre as nações. Veja ali a Macy's, a maior loja de departamentos do mundo desde 1924 até 2009, quando lá na Coreia do Sul, a rede de lojas Shinjegai inaugurou uma loja com maior, maior do que a Macy's. A famosa Macy's tem 205 mil metros quadrados. A Biblioteca Pública de Nova York, data de 1877, é uma das quatro maiores bibliotecas do mundo. E veja ali, ao lado da biblioteca, na Praça Pública, estantes com jornais, livros, revistas para uso no local. E ali também as aulas de yoga gratuitas no verão para a população. Nova York, cidade onde se falam mais de 800 idiomas, somente 51% dos residentes falam somente inglês. São 176 idiomas falados nas escolas. E os restantes são idiomas de origem, pois aqui tem imigrantes do planeta todo. O provérbio chinês, uma longa viagem inicia-se com o movimento de um pé. Inicie a sua próxima viagem. Na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo.